Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse És bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse És bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Eu te rejeitei em troca, você, eu te rejeitei em troca, recebi afeto E eu te rejeitei em troca, recebi afeto E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Verde-me em sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Verde-me em sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Verde-me em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Verde-me em sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho Me senti sozinho, me tornou seu filho Verde-me em sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou Não me abandonou todas as vezes que eu caí Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Verde-me em sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho Me senti sozinho Me tornou seu filho Verde-me em sua morada e eu disse, és bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu estava longe Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho Me senti sozinho Me tornou seu filho Me senti sozinho 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 Me senti sozinho